Para celebrar este momento e continuar a falar um pouco sobre esse momento, eu chamo o senhor secretário de Cultura e Turismo, professor João Mendes. Professora Palmeira, vice-reitora, representando aqui o magnífico reitor da Universidade Estadual de Alvaro do Acaraú. Secretária Luísa Lúcia, secretário Edson Frota, Raimundo Paragão, secretária de Junto da Cultura, Wilson Angelim, representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, professor Guilherme, convidados da imprensa que estão aqui, a presença de vocês é muito importante para nós. Bom, vou fazer uma fala rápida aqui. O Edson já falou da importância dessa data para sobrar. Nossa intenção inicial era fazer uma atividade bem maior. nós reduzimos isso porque todos vocês são sabedores de que nós ainda estamos em Sobral em um período de emergência devido às enchentes, às cheias do rio Acaraú. Então, nós preferimos fazer uma programação mais modesta. O prefeito Leandras Cristino pediu desculpas por não estar aqui. Ele teve que ir à Fortaleza ontem à tarde, então pediu desculpas e pediu que eu representasse nesse evento. Nossa intenção dessa manhã é, como o Edson falou, apresentar para vocês esses novos equipamentos que vão circular na comunidade, que vão circular nas escolas para que as crianças possam utilizar para dar uma forma de popularizar o museu. O Museu do Eclipse de Sobral tem uma característica distinta dos nossos outros museus. Ele é um museu histórico científico. Ele tem uma característica distinta do Museu do José, ele tem uma característica distinta do Museu Madi. Ele é um museu histórico científico. Ele tem uma importância grande do ponto de vista da história para Sobral e para o mundo inteiro, mas uma importância maior ainda do ponto de vista da tecnologia e da ciência. do que ele representa para a comunidade científica internacional. Então, essa dada para nós, os 90 anos da comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein e os 10 anos de inauguração do Museu do Eclipse, tem uma representação muito grande, tem uma representatividade muito grande para Sobral e para a comunidade científica internacional. Então, agradeço a presença de todos vocês. E, como eu disse, esses equipamentos, eles são equipamentos que estão à disposição da comunidade, nós faremos circular. O Emerson já estava dizendo, os meninos da oficina escola fizeram todo um trabalho aqui em Emerson. Nós vamos fazer a primeira apresentação, então, da oficina escola de artes ao Fício. Vamos levar as bonitas para lá. O Lincoln estava dizendo, já disse, vocês precisam levar com o tempo do Coutubeu também para apresentar lá. E acho que é isso mesmo. Acho que a ideia é essa mesmo. É levar esses equipamentos para os distritos, para os bairros, para as comunidades de Sobral, para a universidade. E ele já é fruto de uma parceria do museu com a universidade. Então, levar também para a universidade, de forma que nós popularizemos o Museu do Eclipse e aproximemos cada vez mais a ciência do povo. Eu sempre destaco essa relação da ciência com a cultura. É uma coisa que no Brasil nós perdemos e que tínhamos muito fortemente a partir de 1930. O nosso Ministério da Educação, especialmente quando Gustavo Capanema foi ministro durante a Era Vargas, era ministro do Ministério da Educação e da Cultura. E a concepção ali era muito forte. O chefe de gabinete de Gustavo Capanema era um dos maiores intelectuais que esse Brasil já produziu, o Eclipse e o Carlos Drummond de Andrade. Então, esta é uma coisa importante. Nós aproximamos a cultura da ciência e da educação. E acho que isso é uma coisa que nós pretendemos e que o Eberson tem muito claro isso na sua condução aqui na direção do Museu da Eclipse. Então, muito obrigado pela presença de vocês.